Vamos dar de assunto agora. A justiça determinou que o cantor Rogério Falzino e a produtora da banda Jota Quest indenizem a dupla sertaneja Nicolás e Fabiane por danos morais. O cantor teria ofendido a dupla em um show na Expo Agro aqui em Campos. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Bruna Carvalho. Bruna, muito boa noite pra você. Já tem informação do valor dessa indenização? Boa noite, Andressa. Boa noite a todos. Já tem sim. O juiz Eron Simas, da primeira vara civil de Campos, decidiu que as vítimas vão receber 25 mil reais do cantor Rogério Falzino e da produtora que leva o nome da banda. Como você disse, o cantor é vocalista da banda Jota Quest. Esses insultos teriam acontecido na Expo Agro de Campos em julho de 2016. Essa dupla sertaneja tinha começado a apresentação sem saber que o Jota Quest ainda não tinha encerrado a apresentação deles. Aquele momento que, às vezes, o cantor sai do palco e retorna pra mais uma música. Ficou um silêncio, essa banda estava num outro palco, começou o show. E aí, quando o Rogério Falzino ouviu, né, que já tinha começado um outro show, ele teria reclamado, né, ofendido essa banda, inclusive criticado o estilo musical, né, que era uma dupla sertaneja que estava se apresentando. E a gente tem um trecho pra vocês lembrarem como que foi essa confusão. A gente vai colocar o vídeo pra vocês agora. Inclusive, a banda teria pedido desculpa, né, mas segundo pessoas que estavam no local, esses insultos teriam demorado pelo menos uns cinco minutos até que ele parasse de falar. Nós tentamos entrar em contato com a assessoria dele, também com a assessoria dessa dupla sertaneja, mas até o momento não tivemos resposta. Dressa? Tá certo, Bruna. Muito obrigada. Mópolis é...